Bem-vindo ao espaço de entrevista aqui na Mídia Mais. Hoje convidamos Benilde Nhali Vilo, antiga basquetbolista e ativista social. Jogou o basquetbol por um longo período e vai poder partilhar com a nossa audiência sobre a sua experiência, quer desse passado de algumas glórias no basquetbol, quer da vida atual. Benilde, é bem-vinda aqui à Mídia Mais. Obrigada, muito obrigada por esta oportunidade. Esta é uma entrevista na primeira pessoa. A primeira pergunta óbvia é esta. Quem é Benilde Nhali Vilo? Olha, a Benilde Nhali Vilo é uma mulher de origem shop. Aliás, eu sou moçambicana. Quando me perguntam de onde é que eu sou, eu digo que eu sou de Moçambique, porque os meus pais são machopes, eu nasci em Nampula, mas cresci uma grande parte da minha infância em Nhambana, em Panda e por aí já na minha adolescência vim para Maputo. Então, grande parte da minha vida cresci em Maputo. Então, vivi de várias culturas. Os pais são de origem shop. Qual é a região da província de Nhamana ou de Gaza? Porque nas duas províncias encontramos falantes de shop. A minha mãe é de Mucumbi e o meu pai é de Nhali Vilo. Por isso é que eu tenho este apelido e os meus irmãos. Então, é de Nham Rime. Qual é a razão desta mobilidade da família? Nasce em um ponto, vai para o outro e passa a infância em outro ponto? O meu pai nasceu em uma família muito humilde. Foi o único sobrevivente de quatro irmãos. E porque a mãe tinha alguma doença e perdia sempre os filhos. O meu pai nasceu em Nhali Vilo, numa comunidade muito distante das grandes cidades. E a minha mãe é de Mucumbi, já era de uma família também humilde, mas o meu pai era mais humilde ainda e o meu pai sempre teve a vontade de se formar, de estudar. E lá no campo não era muito comum aquela vontade grande de estudar. Mas o meu pai pegou isso pela sua própria história pessoal. A mãe dele morreu cedo, foi criada pela avó. E ele conta-nos, portanto, que até lhe chamavam de maluco, porque ele percorria grandes distâncias para ir à escola, que era na missão de Mucumbi. E ele acabou se formando como professora. Formou-se como professor, mas depois mudou para a enfermagem. Então, naquele tempo, os enfermeiros andavam um pouco por todo o país. Então, ele foi destacado para trabalhar em Nampula. Quando ele foi, nós somos uma família, somos oito irmãos. Na altura, já tinham nascido os primeiros três, mais velhos. E todos nós, o resto, nascemos em Nampula, porque foi lá onde o meu pai exerceu a profissão por muitos anos. Eu sou a última filha, só a mais nova deles todos. E nasci, com cinco meses, já viemos para Maputo. Então, por isso é que acabamos andando por vários sítios. Mas depois o meu pai voltou a ser enfermeira em Nambane, no Hospital Rural de Chicuc. Também esteve no hospital em Panda, no distrito. E, então, por causa disso, eu, como a mais nova também, andei muito por alguns sítios onde eles andaram. A regra geral, nas nossas famílias, o filho, a filha mais velha, goza de alguns privilégios. Terá sido o caso da Benilde? Ah, a mais nova. Eu não sei se gozei. Você foi privilegiada por ser a mais nova? Não, acho que todos os meus irmãos fomos privilegiados. Deixa-me lhe dizer que a minha irmã, ela veio para Lourenço Marcos, na altura mais velha, devia ter 15 ou 16 anos. E o meu pai sempre investiu na educação. Portanto, ela veio, formou-se como engenheira química naquela altura. A minha irmã, hoje, já falcida, provavelmente já teria 60 e tal, 60 e 62. Depois dos outros, todos os meus irmãos vieram. Os meus pais sempre investiram na educação e sempre nos trataram muito bem. Então, eu penso que todos nós fomos privilegiados. É verdade que tive um bocadinho de mais atenção por parte dos meus irmãos. Eu, quando vim para Maputo, eu acho que tinha 9, 10 anos, e é claro que eles tinham uma atenção redobrada em relação a mim. Mas, na altura, não existia muito o que existe. Hoje são os raptos, o desaparecimento de crianças. Então, pude desfrutar um pouco mais desta liberdade. Mas, muito cedo, eu entrei no básquet. Entrei no básquet com 11 anos. Portanto, mais ou menos um ano e meio, dois anos depois de estar aqui. E eu fazia básquet de manhã, tarde e à noite. Só não fazia quando estava na escola. Antes de entrar no básquet, como é que foi a sua infância? Muito boa. Uma parte foi empanda, como qualquer outra criança. Ia à escola, brincava em casa com os vizinhos e com as vizinhas. Tinha as minhas amigas. Tive uma infância, eu acho que, de certa forma, boa, privilegiada comparativamente com outras crianças. E não que tivesse crescido num berço duro, não. Mas, tínhamos as condições básicas para viver. Quais são as brincadeiras de infância de que se lembra? A neca, por exemplo, jogava muita neca com as minhas amigas, jorringas, escondidas. Dançava, eu dançava muito lá no distrito, né? Lembro-me que pertencia a um grupo que era das mamadas. Até a minha mãe pertencia ao M&M. Então, eu fazia a abertura e o fecho da dança, não é? Então, foi mais ou menos isto, sim. E como é que se dá a entrada para o mundo da escola? Olha, é engraçado que a primeira vez que eu fui à escola com cinco anos, eu tinha muita vontade de ir à escola, como todas as outras crianças, porque vêm as outras que querem ir à escola. Então, entrou mais cedo, porque regra geral... Entrei mais cedo, mas é seis, é seis. Mas depois já acabei entrando aos seis. Porque eu entrei aos cinco, acho que era na pré, coisa assim. E a primeira semana eu estava muito animada, né? Mas depois comecei a ver aquela rigor, a acordar todos os dias de manhã, a livros, fazer TPC. Na segunda semana comecei já a não ter muita vontade. E quando chegava a hora de ir à escola, eu escondia-me. Comecei a esconder-me debaixo da cama e tal. Minha irmã, quando me chamava, Beninha, assim, muito atrás de casa, Beninha, Beninha, vamos à escola. Então, dizem os meus irmãos que eu dizia, não faz barulho, não faz barulho, porque eu não queria que os meus pais soubessem que eu estava debaixo da cama. E o meu pai sentiu pena de mim e disse, não, ela ainda é muito criança, deixem, deixem ficar a dormir este ano. Então, fiquei. E só no ano seguinte é que fui à escola. Estava um pouco mais preparada, né? E o contato foi muito bom, tanto mais que me lembro de alguns professores da altura, dos meus primeiros professores. Tive bons professores. E depois, uma parte da escola primária eu já vim fazer aqui no Maputo. Eu vim para o Maputo, acho que na quarta classe. Estava na quarta classe, mais ou menos. Então, fiz a primeira, a segunda, a terceira em Panta. E depois o resto vim fazer aqui em Maputo, né? Mas na minha família sempre foi muita cultura ir à escola. Sempre foi cultivar disso. O meu pai era uma coisa que ele tinha e queria que as crianças fossem à escola. Qual foi a sua primeira escola? Foi a escola primária de Panta. De Panta? De Panta, sim. Em Nambanes. Em Nambanes. E quando vim para Maputo, onde é que se matropulou? Vou à escola primária Guerra Popular. Chamava-se Guerra Popular na altura. Penso que hoje é uma escola islâmica ou musulmana, qualquer coisa, na Guerra Popular. Mas eu estudei ali. Foi a minha primeira escola, escola primária. Depois fui à escola secundária Estrela Vermelha. Como foi a escola secundária Estrela Vermelha? O que é que se segue? Depois da escola secundária Estrela Vermelha, eu fui para Manhanga. Na altura, na Manhanga, íamos depois fazer a sexta classe. E eu fui para Manhanga, entrei lá na sétima. E lembro-me que a minha rotina era escola-básquete. Escola-básquete. Na altura, já tinha 12, 13 anos. E o muito engraçado é que o primeiro clube que eu fui treinar foi o desportivo. Mas eu tinha umas vizinhas e que o pai era adepto ferrenho do machaquente. Então, ele chamou-me e disse, não, tu tens que jogar para o machaquente. Então, eu fui para o machaquente e fui lá onde foi a minha escola. Mas pronto, eu estive na Manhanga. Como eu disse, fiquei lá até a décima primeira. Na altura, não era a décima segunda, era a décima primeira. E onde fiz o ensino pré-universitário. Depois daí, fiz o ensino superior muito mais tarde na UP. Enquanto fazia o ensino pré-universitário na Manhanga, até que ponto o vício pelo basquete influenciou negativamente naquilo que era o seu desempenho escolar? Nunca influenciou negativamente. Como dividia o tempo? No contrário, porque em casa, o meu irmão, que era a figura do pai, era o mais velho, estava claro que eu só jogaria se tivesse boas notas. Então, eu acho que isso motivou muito, porque eu queria jogar, mas eu sabia que eu tinha que estudar. Se eu não tirasse boas notas, eu não haveria de estudar. Mas essa pressão também recebíamos no desporto. O meu treinador, na altura, tive o como treinador José Esteves, o João Português que esteve cá. Tive o Belmiro Simango, que foi o meu treinador, o Canaveira. Para ele estava muito claro, porque eles até procuravam saber as nossas notas. Portanto, quem estivesse com problemas de baixar as notas, não treinaria. Então, eu acho que as duas coisas se complementaram. Como é que dividia o tempo? Jogar o basquetebol exige muito treino, a escola também exige muito tempo para exercícios. Não, não foi difícil, porque quando a pessoa faz uma coisa com vontade, faz as coisas de uma forma muito contente, muito feliz. De manhã eu ia à escola, voltava, à tarde ia treinar, no caso, comecei com o mini básico, depois o iniciado, ia treinar e à noite tinha os estudos. Tinha que as minhas irmãs, os meus irmãos, obrigavam-me a estudar, a fazer os TPCs, porque também era a condição, sem nem quando eu ia à escola. Então, partilhava muito bem. É verdade que eu comecei a jogar nos séniores, se calhar um pouco mais cedo. Com 16, 17 anos, comecei a jogar na equipa sénior. E isso exigia muitas mais responsabilidades. E, às vezes, fazíamos jogos, tanto nos júniores como nos séniores. Eu lembro que os séniores, geralmente, os jogos eram sexta-feira à noite e os júniores devia ser sábado, à tarde. Então, isso exigia fazer jogos duas vezes por semana. Mas também eu penso que os treinadores sabiam como dozear, porque se tivéssemos um jogo, que era um grande jogo, num sábado, na categoria de júniores, e na sexta-feira não tínhamos um jogo tão difícil, então eles poupavam. Poupavam-nos porque eu não era a única, tinha outras jogadoras também, duas ou três da minha geração, da minha idade, que jogavam com as esperanças, com as Joaquinas Balóis, com as outras. Então, poupavam-nos. Se o jogo difícil fosse o de sénios na sexta-feira e o de sábado não fosse tão importante, a gente está lá, a gente investia no jogo de sexta-feira. Houve alguma razão para começar a jogar pelos sénios mais cedo, antes do tempo? Sim, eu acho, sem querer estar aqui, uma vangloria ali, eu acho que eu fui uma jogadora muito dedicada e que cedo começou a mostrar que poderia despontar no desporto. E por essa razão, o treinador de sénios começou a nos apuxar muito cedo, porque eu disse que era o Simango, eu tive vários, o Ernesto Júnior, depois, mais tarde, o Carlos Ayke. Então, por causa dos resultados e da performance que estava a ter nas categorias mais baixas, então, comecei a fazer os jogos de sénio. Isso foi muito bom porque comecei a fazer competição muito cedo, fazer alta competição muito cedo e isso ajudou muito. E o desporto ajuda não só na escola, como eu dizia que ajudou, mas ajuda também na formação da personalidade, princípios como partilha, solidariedade. E eu, às vezes, costumo dizer, se calhar a minha vida de ativismo começou aí. Algumas bases, que é a importância de estarmos juntos para ganhar um jogo, a importância de falarmos, de nos comunicarmos, às vezes de respeitar uma liderança e, às vezes, você de se tornar líder, porque algumas vezes, já na categoria de júnior, sénios, a gente jogava com sénios, mas quando íamos para as categorias mais baixas, nós tínhamos, éramos mais ou menos as líderes das equipas e era preciso saber orientar as colegas. É verdade, temos um treinador, mas quem está no campo somos nós, às vezes. Então, penso que isso ajudou a mim muito como pessoa, como atleta e a minha vida profissional. O ativismo é muito feito de solidariedade. Benito Nelvilo, quando termina o nível pré-universidade na Escola Segundária Francisco Manhanga vai para a Universidade Pedagógica, o que é que cursou na UP? Eu fiz Psicologia Pedagógica na UP, mas importa dizer que, antes de ir para a UP, eu trabalhei um pouco como jornalista, porque eu tornei-me mãe e precisava de trabalhar também. E trabalhei um pouco como jornalista e depois fui para a UP. Então, eram três coisas, era desporto, trabalho e universidade. Aí já era preciso fazer alguma ginástica em termos de conciliar a vida profissional, a vida pessoal e a vida estudantil. Mas, como eu digo, eu fazia sempre com muito prazer. E pesou em alguns momentos, é verdade, foi difícil, mas em muitos dos momentos, não. Foi com muita vontade e alegria que fiz tudo isso. No ensino primário, até nível pré-universitário, na Manhanga, conseguiu fazer um nível ou diferentes níveis em tempo útil ou teve de observar um terreno por força de basquetebol, sobretudo? Não, o basquetebol nunca me fez parar de estudar. Antes, pelo contrário, eu sempre olhei isso como duas atividades conciliatórias. Eu acho que, se calhar, era uma coisa que, ao olharmos o desporto agora em Moçambique, tanto o basquete, o futebol, a natação, eu acho que era muito importante aliarmos o desporto à escola. Eu acho que países desenvolvidos, como os Estados Unidos, como outros, os grandes jogadores, muitas vezes saem de campeonatos, de escolas, de universidades. Portanto, existe ali uma complementaridade. Quer dizer, tu para saberes ler um jogo, tu para saberes fazer um passo certeiro, também tens a matemática, tens o cálculo, são várias coisas. Então, o basquete nunca foi impedimento. Para mim, eu sempre fiz as coisas. Quando vai para a licenciatura na universidade pedagógica, já tem algumas responsabilidades. Como disse, consegue fazer a licenciatura em tempo útil, ou seja, naqueles cinco anos? Não, fiz em tempo útil. Em tempo útil? Fiz em tempo útil, sim. Considera-se uma estudante brilhante? Não, não muito brilhante. Eu acho que era uma estudante mediana. É verdade, tinha algumas disciplinas que eu conseguia ter aí, uns 18, 17, mas a média, a minha média, acho que rondava pelos 13, 14. Existem estudantes muito mais brilhantes do que eu, não era uma má estudante, mas não fui tipo a melhor aluna da sala, não, eu acho que fui uma estudante mediana. Quer no ensino secundário, quer na universidade. Sim, 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 sim. Na altura ainda havia dispensas, chegou a dispensar alguns. Olha, eu lembro-me que na Manhanga, sim, dispensei algumas cadeiras. Engraçado que uma das cadeiras que eu dispensei na Manhanga é uma cadeira que eu não tinha gostado por muito tempo, que era a matemática, mas depois tive uma professora que me fez gostar de matemática, professora Florencia, e nesse ano eu dispensei a matemática, mas tive outras duas, três cadeiras que dispensei, mas muitas fui ao exame e fiz o exame. Outras, outras, houve cadeiras que eu acho que não tive lá boas notas, que eram disciplinas que eu não gostava muito, como química, e por azar meu, em algumas vezes a minha professora de química foi a minha irmã, a Emília, então imagina ter uma irmã que é professora de uma disciplina que eu não gosto tanto. Os colegas diziam, mas como é que tu não tira as altas notas, porque, veja, tua irmã, vai, eu dizia, se calhar exatamente por causa disso também. Isso também pode estimular a preguiça, a irmã vai me ajudar. Já, mas, bom, acho que não foi o caso, porque a minha irmã era muito rigorosa, né, e eu às vezes pensava, ganhamos um teste e eu pensava, bom, se calhar ela vai me dizer um pouco o que é que vai sair no teste, mas olha, nada, os meus colegas quase que não acreditavam, mas como tu não dizes, não sabe, não sei exatamente, quando saio daqui, lá em casa, minha irmã, aqui é minha professora, né, mas pronto, tem química, tem desenho também que eu não, acho que não era boa aluna. Eu gostava mais de outras disciplinas, como português, história, geografia, depois matemática com a professora Florencia, né, um pouco por aí. Então, fui uma aluna de 13, 14, 15, mas não de 20, não, mas na família tenho irmãos muito inteligentes que sempre foram alunos de 20, né, acho que na minha família se calhar eu estou no segundo lugar. E na Universidade Pedagógica, quando termina a licenciatura, o que é que segue do ponto de vista da carreira estudantil? Olha, quando eu terminei a Universidade Pedagógica, eu já estava a trabalhar no Fórum Mulher, né, já tinha feito o meu batismo com os movimentos de mulheres, os movimentos feministas, então eu terminei o meu curso, continuei a trabalhar lá, tanto mais que fiquei lá a trabalhar por nove anos, né, e eu como tinha um pouco este sangue, tinha feito jornalismo em algum tempo e trabalhei um pouco na Enterprise Service com o Gil Lauriciano, na altura, fui meu primeiro professor na área profissional e fazia, trabalhava nesta área de mídia e na área da advocacia, mas ao mesmo tempo eu sentia-me integrada, não sentia que aquilo que eu tinha estudado não tinha servido para nada, porque no Fórum Mulher nós lidávamos com vários assuntos, assuntos de educação, de saúde, de violência, não é? E o que eu tinha estudado, de certa forma, ajudava-me não só a compreender, mas também a lidar com determinadas situações que pude experienciar e vivenciar como parte desta luta dos direitos das mulheres. Quem convida o Benilde para o Fórum Mulher? Olha, eu concorri, na verdade eu trabalhava com a Cidia Monteiro, que foi uma grande jornalista da Rádio Moçambique e, na altura, ela era a diretora do Fórum Mulher e o que ela me disse foi, olha, Benilde, nós abrimos uma vaga para a área de comunicação e, se tu quiseres, podes concorrer. Mas ela disse-me logo, olha, se tu concorres, eu não posso fazer par do júri, né? Então, vais concorrer, de igual forma, quantas pessoas vão lá concorrer? E foi assim, concorri, felizmente, consegui entrar e o Fórum Mulher, acho que foi uma das maiores escolas da minha vida, não é, neste trabalho de ativismo. A janela que se abriu para o mundo de ativismo. Exato, exato, exato. Que memórias guarda da carreira de basquetebolista? Olha, muitas. Desde a fase de iniciados, tivemos vários campeonatos ao nível das províncias, ganhei vários campeonatos nacionais, vários da cidade. Naquela altura, já tínhamos uma grande rivalidade, que era assim, machaquém, desportivo, Costa do Sol, no desportivo tinha as irmãs, Deise, Isita, Santos, no Costa do Sol tinha Thelma Manjata, Marta Monjane, e fizemos vários campeonatos juntas, alguns elas ganharam, outros eu ganhei, mas foi muito interessante a maneira como nós fizemos a nossa carreira. Nós entrávamos no campo para ganhar. Portanto, é verdade que na fase de iniciação, a pessoa entra também, não só para competir imediatamente, mas para aprender o ABC da modalidade que tu escolheste e também para te engrenares no campo do desporto. Mas eu penso que esse casamento foi muito bem feito, nós entrávamos para ganhar, entrávamos para ganhar. Eu lembro-me que nós tínhamos audiência, não só nos jogos, nós tínhamos audiência no treino. Se, por exemplo, faltasse um treino e cruzasse com um adepto, ele dizia, menina, não foste treinar ontem, por quê? Então, era uma responsabilidade que nós já tínhamos e acho que é muito importante as pessoas aprenderem a ganhar desde o início, competir para ganhar. Não esquecer as outras componentes, mas eles começaram a cultivar desde cedo. E também tenho na categoria de jogos, havia cadetes, depois foi júnior, na categoria de sénior, nós ganhamos o primeiro campeonato africano da Taça dos Clubes Campeões aqui, a Maputa em 91. Eu acho que uma das coisas mais bonitas é ganhar um campeonato africano no teu país, era uma alegria enorme e aquele era o primeiro campeonato que nós ganhávamos aqui. Nessa altura jogava para que clube? Para o Machaquén, eu sempre joguei para o Machaquén. Sempre? Sempre joguei para o Machaquén. Alguma razão? Eu sentia que era a minha família, não é? Não era só um clube, mas era onde eu tinha amigos que me apoiavam, por exemplo, eu depois de ter a minha filha, eu podia ter desistido de jogar, mas o Machaquén esteve sempre ao lado de mim, a dizer, tu podes continuar, tu podes fazer mais. Então, eu acho que éramos uma família. E depois ficou muito mais agradável porque o Costa do Sol fechou o básquet e a Esperança Sambo, a Thelma Manjati, a Marta Monjana, a Clarice Machanguana vieram para o Machaquén. Então, ficamos com uma equipa bem robusta e sempre me senti muito bem lá. Quando tem o primeiro filho, continua a jogar. Isto implica algum tempo de paragem durante os nove meses de gestação? Sim. Por aquele período? Sim. Por parto? Quanto tempo chega a se parar? Olha, primeiro eu, nos primeiros meses de gravidez, eu joguei grávida. Durante quantos meses de gravidez? Eu acho que por aí uns três, quatro meses, né? Sabe a força? Hoje eu digo, hoje eu não faria isso, Beneldo. Tu ias morrer em campo. Aliás, quando nós ganhamos o africano e mudeste a parte, aquele africano, eu ganhei o título de melhor lançadora do CG25. Eu jogava, fazia 40 minutos. E acho que era aquela vontade, não é? E estava pouco ligando para a barriga. E eu acho que, eu nem sei se eu pensava que ia ter aquela criança ou, né? Então, depois parei. Claro, depois do campeonato africano, a barriga cresceu, eu tinha que parar. E depois de parar, eu tive a minha filha. E penso que quando ela completou os dez, onze meses, eu voltei a jogar. Longo tempo de paragem? Longo, mas não me pareceu longo. Porque eu continuava a ir ao campo, continuava com as minhas amigas, assistia aos jogos, não é? Então, pareciamos estar lá, né? A viver o básquet. E quando retoma, não sente que perdeu algumas habilidades por força desta paragem? Não, nem tanto. É verdade que no princípio é só preciso fazer um esforço, um pouco mais. Mas depois não, continuei. Continuei a ter o meu lugar nos cinco inicial, não é? E fui jogar para a seleção. Então, acho que não. A idade também ajudava muito, né? Aliás, em nossas jogadoras agora eu vejo algumas delas, muitas delas aí. Muitas não, mas se calhar umas três, quatro são mais aí a jogar. Então, acho que tudo é possível. Tínhamos uma boa preparação física. Nós tínhamos um psicólogo, que era o professor Queirol, e ele ajudou-me muito nesta fase. Tínhamos bons treinadores, que eu também acho que os tenho. Então, penso que isso ajudou muito. Danilo, diz que sempre jogou pelo Machaqué, mas foi parar no Machaqué, como disse nesta conversa, por influência de alguém da vizinhança. Sim, da vizinhança. E uma vez no Machaqué, não mais quis se mudar. Não, não. Sabe, nós naquela altura, sem querer estar a desvalorizar o desporto hoje, a questão do dinheiro não entrava muito em jogo, ok? Nós tínhamos salários tipo 100 meticais, 300 meticais por mês, já nem me lembro quando eu era iniciante, mas era muito pouco. O que nos movia muito era o amor à camisola, né? Hoje também o desporto faz muito bem, mas penso que a questão do dinheiro já entra um pouco mais em jogo. Por exemplo, eu não colocava a possibilidade de passeio desportivo, não pagar mais, eu vou jogar para o desportivo. Na minha camisola era o Machaqué e acho que o mesmo para as colegas do desportivo. Então, sempre foi a minha família e é até hoje, eu apoio até hoje o Machaqué. Joga sempre pelo Machaqué, no quantos anos joga de basquete? Foram quase 20 anos, 20 anos de basquete. Eu entrei aos 11 anos e parei aí um ano e meio por causa da miúda e depois voltei a jogar. Então, juntando isso dá quase uns 20 anos de basquete. E mesmo assim, eu acho que eu parei cedo. Não sou eu, eu e algumas outras colegas como a Marta Monjano, a Thelma. Se calhar, porque nós começamos a jogar muito cedo na categoria de séniores, não é? E com gerações, colegas que eram mais velhas do que nós, que eram 7, 8 anos mais velhas. O que aconteceu é que quando desta geração parou, nós também paramos. E nós deveríamos ter continuado, eu penso. Então, eu acho que, porque nós paramos aí com 31, 32, eu penso que poderíamos ter jogado um pouco mais. Quando interrompe por força da gravidez, foi por uma recomendação médica ou a força física que disse? Não, a força física, eu também já não tinha como continuar a jogar com aquele barrigão todo, né? Então, eu vi mesmo que eu já estava a correr um risco de vida, não poderia continuar a fazer. Mas, acho que se perguntasse a médica também, ela diria eu mesmo que, olha, agora tens que parar um bocadilho. Até poderia ter dito, já devia ter parado há muito tempo. Exato, exato. Quais são outras estrelas com que Benilde cintilou no basquetebol? Cintou aqui a esperança? Sambu? Sim, que para mim a esperança, acho que ainda não tivemos uma outra jogadora como a Esperança. Com todo o respeito por todas nós, todas as outras, eu acho que a Esperança é a melhor jogadora de todos os tempos. Por aquilo que ela fazia em campo, pela forma como ela nos orientava, a liderança, não é? Mas, houve outras grandes jogadoras como a Aurélia Manaf, que é uma jogadora incontornável na nossa história. Uma grande jogadora fez, não é? Do calibre do Malta Esperança Sam por aí. Tem a Joaquina Baloi, não é? Tem a minha amiga até hoje, a Thelma Manjado, tem a Marta Manjano, tem a Cláudia Simbini, que hoje está no Ministério da Juventude e de Esportes. Também joguei de outras equipas, como o caso da Deise, da Zita, não é? Então, são jogadoras que eu respeito e que acho que tudo o que eu ganhei como equipa também devo a elas, não é? Devo a elas. Benilde, quem é que contribuiu para a sua socialização? Olha, tudo. A minha família, o desporto e o campo profissional. A minha família, porque a minha família sempre esteve perto de mim e sempre me apoiou naquilo que eu quis fazer, naquilo que eu quis seguir, não é? Nunca ouvi um, talvez, da minha família dizer, não, tu não podes jogar. Não, agora tu és mãe, acabou. Agora é fogão fornitank. Não, nunca ouvi isso. Pelo contrário, eu ouvi, tu podes ir mais, tu podes fazer. Porque o desporto também, tenho muitas saudades desse tempo, porque nós ajudámos até na nossa vida privada, até na nossa vida privada, apoiavamos-nos muito. E no campo profissional, eu tive a sorte de ter contatos com grandes mulheres que estão hoje na sociedade civil, outros estão no governo, falo de pessoas como a Teresinha da Silva, Isabel Casimiro, não é? Doutora Alcinda Abreu, também, não é? E muitas outras, Jaguinha Antumbo, por aí, a própria Graça Sam, Alice Mabote, não é? São referências, são referências incontornáveis, não é? Quando falamos de direitos humanos, falamos de direitos das mulheres, direitos das crianças, são, tive o privilégio de trabalhar com a senhora Machel, muito de perto, não é? E estar a dirigir um programa de quem eu tinha que... A senhora Machel está a falar da senhora Graça Machel. Estou a falar da senhora Graça Machel, não é? Tive... São pessoas, são mulheres, que você aprende cada segundo que está com elas. A forma como pensam, a forma como falam, a forma como fazem as coisas, não é? A forma onde você quer chegar e como é que tem que chegar lá. E eu penso que eu tive muito essa sorte. Portanto, o desporto também contribuiu para a sua socialização. Quais são os jogos, enquanto eu vou no basquetebol, que não gostava de recordar? Olha, há um jogo que eu... Porque Angola, Angola era uma equipa, houve uma certa altura que Angola era uma equipa que nós ganhávamos com muita facilidade. Houve momentos, houve alturas de grande rivalidade, houve alturas de... Não é? Mas fomos uma vez a um jogo em Angola, eu acho que estávamos muito convencidas. E perdemos bem, acho que quase 25, 30 pontos. A nível de clubes? Era a nível de clubes ou de seleção? Ou de seleção. Eu não me recordo, não me recordo. E eu lembro que nunca tinha apanhado tanto na minha vida no basquete. E aquilo causou muito transtorno. Eu lembro até hoje que a gente disse, nós temos que ganhar esta equipa da mesma forma como elas ganharam. Portanto, era um jogo que, a dado momento, já nem queria estar... Não nos apetecia estar no campo, não é? Elas já tinham apanhado o ritmo, não é? Quando uma equipa apanha o ritmo, é muito difícil travar o ritmo. Então, esse foi um jogo que eu não gosto de me recordar, porque apanhei bem mesmo, apanhamos bem. Mas todos os outros jogos, eu acho que há jogos muito interessantes de me recordar. Jogos que estivemos a apanhar 20, 25 pontos e conseguimos recuperar. Ganhar na final, no final do jogo, por um, dois, três pontos. Jogos em que, às vezes, eu lembro de um jogo que nós fizemos, estávamos a perder, e o treinador estava tão decepcionado conosco, que disse assim, olha, eu não oriento mais, porque não estou a reconhecer. Jogue aquilo que vocês dizem, eu não estou aqui. E nós reunimos, epá, nós temos que jogar. E começamos a jogar de verdade. E ao longo do tempo ia passar, me recuperando, começamos a ganhar. E lá ele levantou-se e disse, agora eu vou orientar o jogo. Mas até então, naquela altura, nós dissemos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. O grande jogo aqui no Machaquén, também, do campeonato africano, desde o primeiro até o último jogo, a maneira como fomos construindo a vitória. Eu lembro que o jogo da final, nós dependíamos do resultado do jogo anterior. Então, enquanto nós estivéssemos a aquecer lá fora, quer dizer, era aquecer, mas perguntar quanto é que está o resultado lá dentro. Cada vez que ouvíamos um grito, epá, sabíamos que era a nosso favor, porque o nosso público queria que nós fôssemos disputar a final. Então, aquele foi um jogo que nos causou muitos nervos, muitos nervos. No fim do dia, ganhou quem a gente queria ganhar e já entramos no campo com muita mãe, com tudo mesmo, porque era para ganhar o africano. Então, esses são alguns jogos que eu não me esqueço. O que é que distingue o basquetebol do vosso tempo do basquetebol de hoje? Há muita coisa que mudou, os contextos são totalmente diferentes. Olha, eu agora não tenho acompanhado muito de perto, mas penso que algumas coisas é necessário nós começarmos um movimento sobre refletir o desporto. Por exemplo, o basquete, nós temos grandes miúdas agora, com muito talento. Essas meninas que ganharam tanto a taça de clubes, o ferroviário, como a seleção que foi agora, os Jogos Olímpicos, é uma grande equipa, não há dúvidas. E eu acho que é preciso investir muito, muito nessas meninas. É preciso muito a competição. Aquele tipo de competição a que se foi agora, eu penso que elas já deviam estar aí há um mês, dois meses fora a fazer competição, a treinar, treinar, jogar, jogar, jogar. E eu penso que a questão dos recursos contou muito, mas eu penso que elas deviam estar a fazer jogos de preparação de alta competição. Portanto, não ir fazer preparação com uma equipa que nós sabemos que ganhámos, ou não sei o que, mas com uma equipa que nós sabemos que apanhámos. E aprenderam muito delas a fazer jogos com os masculinos também. Eu penso que isso ajudava-nos muito. Nós, quando tínhamos grandes jogos, fazíamos treinos com os masculinos. É verdade que eles tinham alguma orientação para não nos darem cotoveladas muito fortes, mas o que eu sinto é que no nosso tempo, se calhar existia maior investimento, não em termos financeiros, mas de entrega, seja desde o dirigente até o adepto lá. Eu preciso apoiar elas. E nós fazíamos muita competição. Nós competíamos bastante. Eu penso que se essas medidas pudessem competir muito mais, poderiam ir muito mais longe. A outra coisa que eu acho que é importante refletir é os campeonatos que eu fui assistir aqui, os últimos campeonatos africanos, boas equipas, a que vem da Angola, da Nigéria, blá, 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 mas depois apanhámos muito fortemente com a Nigéria o primeiro jogo, agora no CUS, nos Jogos Olímpicos. Isso fez-me questionar se aquela Nigéria com que nós jogámos aqui é a mesma que apanhámos lá, porque há vezes que os países fazem grandes investimentos e quando são campeonatos africanos, nem sempre mandam a equipa A. Podem mandar uma ou duas jogadoras da equipa A, mas o resto é aquela equipa B que eles estão a preparar. E nós poderemos estar a jogar com a equipa B e a bater-nos muito duro e pensarmos que não estamos em cima. Mas depois quando vamos encontrar a verdadeira equipa A, se calhar pode ser. Estou a falar isso com muita ignorância porque não estudei, não conheço as jogadoras. E também acontece, às vezes a pessoa entra no campo e não é o dia dele. A gente não reconhece a equipa, foi aquilo que aconteceu com a nossa equipa da seleção, por alguma razão, não sei se é o clima, não sei o que pode ter influenciado, porque essas coisas também contam muito. Estás num país com muito calor e vais jogar num país com muito frio, o tempo que os músculos levam a estender, a se habituar, a respiração, que tu fazes por minuto, não é mesmo. Então essas coisas todas contam. Mas eu disse que calhar temos que refletir um pouco mais o nosso desporto. Eu penso que poderíamos ir um pouco mais além, com a qualidade de jogadoras que nós tínhamos lá. Eu acho que era possível irmos muito mais além. No ativismo, lembro-me que chegou a candidatar-se a membro da Comissão Nacional de Eleições, depois retirou a candidatura, alegando falta de transparência. Pode fundamentar? Não, foi exatamente isso. Foi exatamente isso, porque, a dada altura, naquele ano, houve confusão na questão das candidaturas. E eu comecei a não perceber muito bem, não é? Comecei-me a perceber de que há coisas que eu não estava a perceber muito bem, como é que estavam a acontecer. E não quis fazer parte de um processo que eu achava que não estava a ser transparente. Então, retirei a minha candidatura. Foi uma decisão não minha pessoal. O grupo das mulheres gostava-me a apoiar, porque a minha candidatura não era uma candidatura individual, era uma candidatura da sociedade civil. O Fórum Mulher, apesar de que eu já não estava no Fórum Mulher, achou que poderia apostar em mim para candidatar-me para aquela posição, mas depois nós vimos que não estávamos muito felizes com a forma como o processo estava a acontecer e retirei a minha candidatura. É fácil ser-se ativista social em Moçambique? Eu acho que é uma pergunta um pouco difícil. É e não é? É se você é movido por causas que você acredita. E em todas as causas que eu me envolvi, são causas que eu sempre acreditei. E sempre acreditei que nós podemos ter um mundo melhor. Do pouco que eu posso fazer na área onde eu estou, por causa que às vezes estou na área da criança, às vezes estou na área da mulher, acredito nisso, mas também não é fácil, porque como pode estar, já acompanhou várias vezes, temos ativistas, alguns foram baleados, temos ativistas que sofreram raptos ou sofreram violência, então é uma coisa que você tem que estar de cabeça erguida e dizer que é o que você quer, não é? Porque, por vezes, és tu que estás em risco, por vezes é a tua família, não é sou tu, mas é a tua família. Então tem que existir um conjunto de coisas que apoiem, mas penso que em muitas partes do mundo é assim. O mais importante é que a gente esteja convicto naquilo que quer e seguir em frente. Acha que o poder político está envolvido nestes males que citou aqui, os raptos, os assassinatos e por aí fora, de pessoas que, de uma ou outra forma, têm alguma ligação com o ativismo social? Olha, eu, ao longo desse tempo, aprendi uma coisa, que é não generalizar as coisas. Por exemplo, há pessoas que dizem assim, ah, rapaz, a sociedade civil não presta, não é? Mas a sociedade civil é diversa, não é una, é indivisível. A sociedade civil é estratificada, tu tens... Então é preciso tu saber, estás a falar de quem, estás a falar de quê. No poder político, eu acredito que é a mesma coisa. Olha, eu tenho... As pessoas pensam assim, a sociedade civil é inimiga do governo, não sei o quê. Não, eu tenho grandes amigos que estão no governo, que ocupam altos carros governamentais. Tenho amigos que estão nos partidos políticos. A gente toma um chá, a gente conversa, a gente escuta, a gente se entende. Então, eu não generalizo muito dizer assim, é o poder político. Porque é por isso que a gente diga, quem é o poder político? De quem é que nós estamos a falar? O poder político, estamos a falar de vários setores, de várias entidades. Estamos a falar de várias pessoas que lideram setores, que lideram grupos. Então, acredito sim que dentro desses grupos podem existir os mais honestos, podem existir os menos honestos e podem existir os mais ou menos agressivos. Então, é assim como eu me dirijo. Quando as pessoas dizem, Ah, vão ir a Moçambique, os moçambicanos estão, não sei o quê. Eu sempre digo, calma aí. É verdade, mas é sempre bom não generalizar as coisas. Com a agenda bastante carregada, resta tempo para a Benilde gozar daquilo que se costuma dizer tempos livres. Sim, sim. Como é que ocupa, então, estes tempos livres? Olha, primeiro a minha família. A minha família é uma família que gosta muito de se encontrar, sobretudo os fins de semana. Sempre temos um pretexto. Porque, ah, agora eu tenho as minhas duas irmãs, que não estão aqui em Maputo, estão a trabalhar na província. Por coincidência, estão na mesma província. Mas sempre que elas vêm, é um pretexto. Para a gente, ah, venho aí de cumprimentar. A gente sempre fica em família, estamos lá. Mas também tenho amigas, gosto de viajar, gosto de passear. As minhas filhas também. Então, é preciso arranjar tempo. Houve alturas que a minha vida era trabalho, trabalho, trabalho. Depois eu despertei, eu disse, não, mas olha, é preciso que a gente também tem que ter tempo para se divertir. E divirto-me bastante, divirto-me bastante. Gosto de viajar, passear, conversar, dançar, ouvir música. Boas, mas memórias. Boas memórias. Eu poderia dividir em três áreas. Na área do desporto foram os campeonatos ganhos, sem dúvida. São muito boas memórias. Os campeonatos africanos, os campeonatos nacionais, regionais, pan-africanos. Nós já fizemos uma viagem de carro daqui para arar, para ir jogar. Então, são coisas que nós fazíamos com muita animação, porque éramos muito jovens. Na vida social do ativismo, acho que há grandes momentos, como a aprovação da lei da família, da revisão, a aprovação desta lei contra as uniões prematuras, a aprovação da revisão da lei das sucessões. São coisas que as pessoas não têm a dimensão de milhares de pessoas que estão à espera disso para mudar o rumo da sua vida. Então, eu guardo esses como os grandes momentos. A nível pessoal, eu penso que são as minhas filhas. Eu acho que tudo que eu faço um pouco é em função delas. Infelizmente, até hoje, elas nunca me causaram desgostos. Mais memórias. No desporto, são os jogos que eu perdi. Tirar lições disso. Na vida, eu, engraçado, nunca pensei assim, quais são as más memórias que eu tenho. Se calhar, porque as coisas difíceis sempre foram aquelas que eu transformei em motivos de batalhas, motivos de desafios para ir à luta. Mas há desafios, claro. Coordenar o movimento. Coordenar o movimento, então apoiar uma causa. Cada um pensa da sua maneira, cada um prefere azul, outro verde, outro vermelho. E no fim do dia, você tem que ajudar a juntar os paus. Então, acho que são mais bons momentos. Tem alguma razão para guardar rancor na vida? Não, 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 não. Durante a vida, nós podemos ter conflitos. Podemos não pensarmos da mesma forma. Aliás, na minha família, somos assim, os nossos irmãos discutimos até à meia-noite. Às vezes, os meus pais pensavam até que não nos íamos a falar mais. Mas eu penso que isso não são coisas más. O importante é respeitar as diferenças. Eu aprendi a respeitar as diferenças. Respeitar as pessoas que não concordam contigo, mas dizer, não é aqui onde eu vou parar, eu vou continuar a minha luta, vou continuar a respeitar, mas eu respeito a tua opinião, a tua posição. Eu acho que conflitos a gente tem todos os dias e vai ter, se calhar até morrer. Eu conheço a pessoa me dizia que o Benidinho Alvila se sonhou alguma vez. Se é com este Moçambique, alguma vez sonhou alguma vez. Eu sonho com o Moçambique melhor, claro. Quero um Moçambique melhor. É preciso saber que há conquistas que foram muito boas, que nós já tivemos. É preciso reconhecer isso, sobretudo na área das mulheres, das crianças, que eu falo. Mas temos que nos recordar também que ainda estamos num país onde metade das meninas é obrigada a casar-se de criança. 43% de crianças sofrem de desnutrição crônica. Temos altos índices do HIV, de pobreza. Não precisa andar muito daqui da cidade, um bocadinho só daqui da cidade. Há falta de emprego pelos jovens. Então, eu acredito que podemos ter um mundo melhor. Tenho a certeza que muitas das lutas que nós temos, quando digo nós, porque eu não me vejo as coisas nas quais eu participei, é resultado de trabalho de muita gente. Então, eu tenho a certeza que muitas das coisas que nós lutamos, que eu fiz parte, não vou ver os resultados de amanhã. Mas acredito que essas gerações que vêm, se calhar, podem sonhar com um mundo muito melhor. E a nossa tarefa é lutar todos os dias. Qual é o seu prato predileto? Eu tenho vários pratos prediletos. Eu gosto de uma boa matapa, gosto de uma boa feijoada, gosto de um frango bem assado, gosto muito de saladas, gosto de saladas. Então, não tem um único prato que eu diga este é o único prato que eu gosto. Não, mas tem vários que eu gosto. E gosta de cozinhar? De vez em quando. Eu gosto, mas não tenho tempo todos os dias para cozinhar. Mas quando arranjo o tempo, faço. Gosto, os meus amigos gostam também. Benilde, me alivio, foi a nossa convidada para este espaço de entrevista aqui da Mídia Mais. Fique bem. Fique bem. Fique bem. Fique bem.